Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Galerinha, hoje a gente vai fazer um vídeo muito assustador Eu tô aqui no meu Minecraft e eu fiquei sabendo de uma coisa muito, muito bizarra Tem um perfil, algum número do WhatsApp que se chama Momo E esse perfil é um perfil assombrado galerinha E hoje o que a gente vai fazer? Eu vou tentar fazer uma chamada aqui no meu Minecraft E vamos ver se ela vai atender Eu tô com o número dela aqui e eu vou ligar pra ela E a gente vai ver se esse negócio é real ou não Eu acho que é mentira né, obviamente Mas vamos tentar né, porque ninguém tentou Todo mundo fez na vida real Então eu vou tentar aqui no Minecraft Será que a Momo existe mesmo dentro do Minecraft? Eu não sei, então a gente vai testar isso agora E eu tô aqui no meu jogo E o Flapjack tá aqui do meu lado E aí Flapjack, beleza? Flapjack? Ah, beleza Flapjack, sabia que eu tô com uma câmera? Agora todo mundo tá me vendo É, faz tempo que eu não usava câmera aqui no canal Ah, beleza Mas Flapjack, sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ligar pra uma assombração Eu sei que não é engraçado É que eu não tenho medo desses negócios Eu acho que é mentira Você acha que é verdade? Eu acho que é mentira Não, esses negócios não existem não Eu não acredito nisso, Flapjack Você acredita? Ah, você acredita? Mas por que você acredita? Ah, é verdade O Flapjack é um pirata E os piratas sempre sabem de várias assombrações Sei lá, tem várias Tipo o monstro do mar É, sereias E várias assombrações que o Flapjack conhece Então os piratas acreditam muito em assombrações E essa assombração é uma assombração que não é do mar Flapjack Não é uma da assombração que você conhece Não é um holandês voador Mas sim é uma pessoa chamada Momo É uma menina Eu não sei também como Ela é muito assustadora Ó, eu vou mandar, ó, olha essa foto aqui Ó, você tá vendo essa foto? Ó, não Não vira a cara Ele tá com medo de ver Olha aqui Tá bom, tá bom Ó, você viu? Olha aqui É muito assustador Olha a cara dela Tipo, muito louca Eu, nossa, eu tô morrendo de medo aqui Mas, vamos tentar ligar pra essa pessoa, Flapjack Ah, você tá com medo? Não, você não vai embora não Tá bom, então Vamos tentar Ok Eu vou tentar a primeira vez Tem vários números aqui Eu selecionei vários números aqui Eita Meu Deus, eu joguei meu encorte Calma, eu joguei meu celular Pera, aí peguei Peguei meu celular Tá, Flapjack Vamos tentar então Primeiro ligar pra esse número aqui, ó Vamos ver Vamos ver se o primeiro número vai Beleza Vamos ver Tá chamando Tá chamando E... Flapjack Não tá custando nada Por enquanto Ih... Ih... Deu falha, Flapjack O primeiro número, galerinha Não deu certo Não deu certo Infelizmente O primeiro número Não... Não... Não deu nada Não deu nada no primeiro número Então vamos tentar o segundo número aqui Que é esse daqui, ó Vamos lá Pronto Digitei Agora é só chamar Vamos ver se ele atende Ai, ai, Flapjack Flapjack Ah... Que... Que que é isso? Caramba, esse número aqui Flapjack, você viu? O jogo deu uma piscada, galerinha Eu não sei se vai gravar isso Mas eu juro pra vocês O jogo deu uma piscada Caramba Que que foi isso? Flapjack, eu tô começando a ficar com medo Pera Vamos tentar de novo nesse número, galerinha Tá Tá chamando Tá chamando Ai Tá Por enquanto não aconteceu nada no jogo Ainda tá chamando Desligou Dessa vez não aconteceu nada Pera Não, Flapjack Eu não tô acreditando Vamos tentar ligar de novo Mais uma vez Tá chamando Não vai Tá chamando, chamando E não acontece nada Como assim? Será que ela não existe mesmo no Minecraft? Vamos tentar a última vez Flapjack Vamos ver Não acontece nada, galerinha Eu juro pra vocês Ele fica chamando E cada vez fica mais rápido Ele desliga mais rápido Eu não sei Não Vamos tentar agora A última vez aqui Pra ver se vai dar certo Eu vou digitar o número aqui Agora eu vou ver se eu Não erro o número aqui Pronto Agora sim O número tá corretinho E vamos chamar Vamos ver se vai Se vai Tá chamando Pelo jeito Eu acho que não vai acontecer nada Flapjack Não Tá chamando, chamando E não acontece nada É muito estranho Esse negócio Ah, Flapjack Eu acho que Isso é falso, galerinha Porque até agora Não aconteceu Caraca Que isso Como assim Eu tô no Minecraft Olha isso Galerinha Vocês não estão Eu tô com medo, mano Eu não tenho o número dela salvo Como assim Porque tá com nome Eu vou atender Tá chamando Tá chamando Pera Deixa eu tirar Alô Que isso Caramba Meu jogo Que 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 tá acontecendo Que que tá acontecendo Ai meu Deus A minha câmera desligou Que isso Pera Tá de noite Calma Caramba Minha câmera não tava gravando Pera Deixa eu colocar de novo aqui Caraca Ela desligou Eu tô tremendo aqui Caraca Tá de noite Como assim Ai meu Deus Eu tô Eu tô com muito medo Eu não sei o que aconteceu Flapjack me ajuda Caramba Que que aconteceu Como ela conseguiu Meu número na vida real Eu tava no Minecraft Como isso é possível Isso é impossível Vocês viram Era mesmo ela E ela ligou no meu celular Flapjack Flapjack você tá com medo Flapjack você não tem noção Ela ligou pra mim Na vida real Flapjack Eu não tô acreditando Flapjack Eu tô falando sério Ele não tá acreditando Galerinha Vocês não viu Flapjack você não viu Ela me ligando Flapjack 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 eu tô com medo Será que ela é do mal Ai ela tá me atacando Caramba não deixa ela entrar Flapjack Não deixa ela entrar Não deixa Ai 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 Caramba bate nela Ai caramba É a Momo mesmo Só que ela veio pro Minecraft Como você conseguiu meu número Pera aí deixa eu conversar Ai Eu quero conversar Tá bom eu não te mato mais Pera Deixa eu conversar com você Momo Deixa eu falar com você Você não pode ficar aqui Dentro da minha casa Ela tá dentro da minha casa E eu tô aqui fora Flapjack Será que ele tá Ai Você morreu Caraca Ela tá dentro da nossa casa Flapjack A gente tem que ser rápido Caraca Eu não tô acreditando O que tá acontecendo As portas tá aberta Ela conseguiu abrir o portão daqui Caraca Ela vinha pelo portão Como ela conseguiu abrir o portão Só eu consigo abrir esse portão E ela conseguiu acender a luz Ai caramba Flapjack Ela vai tá aqui Pera Cadê ela Ela tá dentro da casa Ela tá dentro de casa Ai Flapjack Ela tá ali Eu não vim pra cá não Ai caramba Ela tá vindo Flapjack Corre 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 Caramba Galerinha Tem que ser rápido Vocês tem que ativar O esconderijo secreto Todo mundo fala comigo 1, 2, 3 e Fale comigo Esconderijo secreto Ai Obrigado Galerinha Pronto Ai Vocês foram rápido Foram rápido pra caramba Ai ainda bem Nossa Esse Flapjack é doido Só Ai tá Agora a gente tem que pegar uma armadura Pera Eu vou pegar essa daqui Vamos ter que ser rápido Caramba A gente precisa de uma armadura Ai eu vou Eu vou queimar esse celular Não eu vou jogar fora esse celular Não quero mais celular Vou pegar essa espada Vamos lá Olha Flapjack Vem cá Vem cá Sobe Caramba A gente tem que derrotar a Momo Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Flapjack Cadê essa Momo Flapjack Cadê Como assim Cadê Flapjack Cadê ela Caraca Cadê ela Caramba Flapjack Não me assusta assim Tá chovendo Flapjack Cadê A Momo Ela sumiu Flapjack Porque você saiu de perto dela Era pra você ficar E agora Onde que ela foi Ai caramba Tá chovendo Será que ela tá ali Ai galerinha Agora eu tô com muito medo Caramba Onde que ela tá Será que ela foi Com o Pixlossaurus Nossa Flapjack A sua casa fica muito assustadora de noite Será que ela tá dentro da casa do Flapjack Eu não sei Mas eu acho que Ela sumiu Flapjack Mas Galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu não vou mais brincar com essa Momo Eu cansei Eu cansei Eu desisto Eu vou descansar aqui E eu preciso tirar isso da minha cabeça Porque eu tô muito assustado Eu não tô entendendo nada Eu preciso rever essa gravação Pra ver O que que aconteceu Porque tudo ficou bugado Ficou tudo preto A tela do meu celular Eu não sei O que aconteceu Caramba Eu tô com muito medo Mas Esse foi o vídeo Galerinha Espero que vocês tenham gostado Eu não sei Eu não sei mesmo Eu não sei o que eu falar Mas Espero que vocês tenham gostado E deixa o seu like aí Pra a gente continuar Com vários vídeos aí no canal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau